Mamãe, posso ir dormir cedo hoje e não ficar jogando Blocks Fruits a noite toda? Não, Gunzinho, não me enche o saco, eu já falei que você não... Tá bom, ué, então eu vou ficar até tarde jogando. Não, peraí, o quê? Aí, mãe, posso não gastar mil reais com Robux no seu cartão de crédito? Não, eu já falei pra você que... Então tá, vou comprar os Robux, então. Ah, já entendi. Esse moleque tá achando que vai ficar me enganando, é? Pois na próxima coisa que ele perguntar, ele vai ver só. Ah, e eu já tava esquecendo. Ô, mãe, eu posso faltar na escola amanhã pra upar de level no Blocks Free? Sim, Gunzinho, você pode. Tá bom, eu vou faltar, valeu, mãe.